Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e eu vim hoje aqui para dar algumas informações para vocês sobre a prótese flexível. Eu coloquei já há algum tempo alguns vídeos no meu canal de algumas próteses, de alguns pacientes e tratamentos que a gente finalizou com prótese flexível, onde a gente obteve uma estética muito satisfatória, uma função, enfim, ficou um tratamento muito bom. E eu recebi várias mensagens de todo o Brasil, pessoal me perguntando, querendo tirar dúvidas sobre a prótese flexível. E aí eu quero aproveitar nesse vídeo hoje para solucionar algumas dúvidas que foram feitas. E se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem saber mais sobre algum outro tema, seja prótese flexível, implante, enfim, alguma coisa relacionada à área da odontologia, vocês deixam aqui embaixo as perguntas que eu terei o maior prazer em responder, ok? Você usa prótese dentária e deseja mais conforto sem machucar a sua gengiva? Conheça então as incríveis almofadinhas para prótese Almofits. Com design inovador e tecnologia super avançada, as Almofits são perfeitas para melhorar o conforto e proporcionar um encaixe perfeito da sua prótese. Com material de alta qualidade e durabilidade, elas são fáceis de aplicar e oferecem um conforto excepcional. Esqueçam desconfortos e machucados ocasionados por sua prótese. Acesse nosso site agora mesmo www.azedentebrasil.com.br e transforme sua experiência com prótese dentária. Almofits, o conforto que você merece. A primeira pergunta que sempre me fazem é se realmente a prótese flexível tem uma estética legal, uma estética satisfatória. Porque hoje a grande maioria dos pacientes reclamam muito dessas próteses parciais, né? Incluindo a PPR, que são próteses feitas de metal. E às vezes o ganchinho ali no dente, na hora de tirar uma selfie, na hora de dar um sorriso, acaba constrangendo um pouco o paciente. Então a gente recebe aqui inúmeras pessoas no consultório com essa mesma dúvida. Se essa prótese flexível tem uma estética legal, se não usa metal, né? E se fica imperceptível. E o que eu posso responder pra vocês é que, sim, a prótese flexível dá uma estética muito boa, né? Como ela é uma prótese que ela é isenta de metal, e o material dela é um material que tem um efeito camaleão, porque ele se combina muito com a cor da gengiva, né? Ele deixa, assim como posso dizer, a gengiva na mesma cor da prótese, na verdade. O material, por ser transparente, ele vai reproduzir a mesma cor da gengiva. Então a estética dela, ela é muito satisfatória. Como eu disse, ela não tem grampos metálicos, ela tem uma lucidez, tem um brilho. Então, com relação à estética, é muito boa a prótese flexível, quando muito bem indicada. Uma outra pergunta que também me fazem muito aqui é a função, né? O pessoal tem muito dúvidas se a prótese, ela é muito mole, se a pessoa consegue mastigar alimentos, carne, enfim, esses tipos de alimentos comuns, né? E, sim, a prótese flexível, ela tem uma certa flexibilidade, entendeu? Uma flexibilidade maior do que as PPRs, né? Os chamados hibrides, enfim, cada região do Brasil tem um nome, mas são aquelas próteses de metal. Ela tem uma flexibilidade maior do que essa prótese de metal, o conforto maior, porque era uma prótese muito mais leve, então, enfim, o conforto é superior. E, além de ter uma estética boa, um conforto maior, ela, você consegue mastigar tranquilamente, porque, como eu disse, ela é flexível, ela não chega a ser muito mole. Então, a pessoa, ela consegue fazer a mastigação de alimentos do dia a dia, sem problema nenhum. Óbvio, com as restrições, né? Algumas restrições, que não é só da prótese flexível, como de qualquer outra prótese, inclusive dente. Tem muita gente que gosta ali de roer um alcinho de galinha, uma coisa mais dura. Enfim, isso aí já não é recomendado, até mesmo para dentes naturais, que dirá uma prótese. O conforto, né? Outra pergunta também que o pessoal vive deixando aqui no canal. Essa prótese, ela é feita de um material chamado de poliamida, tá? Que é um material cirúrgico, tá? Então, ele é biocompatível, ele é compatível com a mucosa da boca, né? Então, ele não causa alergias, ele não causa nenhum tipo de inflamação. Por isso, por ele ser um material biocompatível, ele tem um conforto maior, porque a prótese, por ela ser flexível, por ela ser mais leve, então, basicamente, ela apresenta um conforto maior para o paciente, né? Outro quesito também, a questão da resistência. É uma prótese resistente, inclusive é uma prótese que, diferente das outras, se por acaso ela chega a cair no chão, tomar alguma queda, alguma coisa nesse sentido, ela não é uma prótese que se quebra facilmente, porque como ela é flexível, então ela tem esse poder de ter uma resistência um pouco maior. E na boca, que é o lugar onde se deve usar a prótese, é que ela tem uma resistência maior ainda, porque como ela tem uma certa flexibilidade na hora da mastigação, ela faz os movimentos ali que precisa ser feito da mastigação imitando os movimentos da gingiva, né? Então, por esses outros motivos que, quando muito bem indicada a prótese flexível, a gente consegue obter um resultado muito satisfatório no paciente. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber de mais algum outro tema, eu vou fazer o possível aqui de estar gravando um vídeo para vocês, para explicar de uma forma bem simples, sem muitos termos técnicos, de uma forma em que a população em geral consiga entender. Então, se tem algum tema aí que você tem alguma dúvida ou que falaram para você, mas com vários jargões médicos, né? Ou de dentista, enfim, você deixa aqui nas perguntas que eu farei de tudo para gravar um vídeo e responder de uma maneira bem natural e bem simples que você consiga entender, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.